Essa é a nossa série de vídeos sobre a revisão da Honda BIS, Honda BIS Flex 125-2011. Estão aguardado aí, vídeo da regulagem de válvulas, beleza? E aí, como é que a gente vai fazer? Vai ter que tirar essa carenagem, quais são as ferramentas? É difícil, não é? Vou dizer uma coisa, trocar o filtro de combustível, deu mais trabalho do que regular essas válvulas. Beleza? Então, antes da gente falar a respeito das válvulas, vou falar a respeito das ferramentas necessárias. A chave 13 a gente usa como alavanca, para fazer força em uma chave Allen. Legal? Então, ferramentas necessárias aí. Chave estrela 8. Chave fácil de encontrar aí. Allen 10 milímetros. 6 milímetros. A gente já falou sobre uma aquisição de um braço de força. Legal. E... Comprou um braço de força de 1 quarto, 3 quartos. Né? Você já tem que comprar, ó. Seu prolongador e o soquete específico aí da chave de força. Soquete número 17. É isso aí que você vai precisar. Beleza? Claro. O principal de tudo, vamos pegar agora. Calibre de lâminas. Sem ele, sem chance. Ele vai dar a medida exata de folga das válvulas. No nosso caso aqui, se não me falha a memória. Isso é essa daqui. Número 10. 0,10 milímetros. Beleza? Vamos ver se minha memória está certa. Vamos ver se minha memória está certa. Agora a gente já sabe com certeza quais são as folgas. Qual que é a marca de referência na polia. Agora é só fazer. Bom. Vamos iniciar aqui pelas marcas de referência. Beleza? Vamos soltar. A tampinha. Do virabrequim. E depois. A tampinha que vai mostrar aí a marca de referência. Chave 10 milímetros. Coloca lá bem. Usa uma chave 13. Fixa. Estrela. Combinada, né? Ou qualquer outra chave que você consiga pegar aqui. Para fazer a alavanca. Claro que não estava solto desse jeito. Facinho assim de tirar. Fui eu que já soltei previamente aí para ficar mais dinâmico o vídeo. A de cima a mesma coisa. Então vamos soltar uma. E com a chave 6 milímetros. Vamos soltar a de cima. Beleza? E vamos voltar já com isso solto. Normal ter um pouco de óleo mesmo. Porque aqui é a parte interna do motor. Beleza? Se eu não me engano isso aqui é de alumínio. É bem frágil. Então na hora de apertar. É só para encostar. E dar um apertinho bem leve. Essa borrachinha que se dá uma limpadinha. Passa um pouquinho de óleo nela. Para ela se assentar adequadamente. Aqui a mesma coisa. Borrachinha desse daqui do menorzinho está aqui em cima. Olha como é que é. Legal. Aqui você vai vir com a 17. Já encaixou. E aqui ó. Aqui dentro perceba. Aqui dentro perceba que vai se movimentar. Olha lá. Está se movimentando. Então você vai chegar até a marquinha T. Igual no desenho lá. Beleza? Será que vai estar no ponto quando chegar no T? Não sei. A gente vai conversar já já. Vamos lá. Ó. Não adiantou não. Tive que tirar a borrachinha de lá. Senão ela fica escondendo. Essa marquinha aí. Para a gente conseguir alinhar. Beleza? Já está lá. Junto com o seu parafuso. Vamos lá. Achamos a marca. Vamos deixar o foco trabalhar. Beleza. Chegamos a marca. Essa aqui. F não. É a T. Aí ó. É essa sim. E aí? Agora está no ponto? Depende. Pode ser que esteja na fase. De exaustão. Na fase onde a válvula de escapamento está acionada. Só tem um jeito da gente saber. A gente remove agora a chave. Para que ele permaneça na marca de referência. Agora a gente vai soltar essas duas tampinhas aqui. Para ver em que posição que as válvulas estão. Beleza? E aí? Vamos tirar a carenagem para fazer isso? Notícia boa, hein? A carenagem ainda está no lugar. Não mexi em nada aqui. Você vai fazer o seguinte. Você vai afrouxar. Solta um pouquinho esse. Solta um pouquinho do fundo. Com a chave 8. Claro. Com a parte estriada dela para pegar legal no parafuso. Serão dois parafusos. Solta os dois inteiros. Tire-os. E ó. Faça movimentos assim, ó. Que ela desgruda, ó. Que beleza, hein? Então, por enquanto, não vai precisar tirar a carenagem. Ah, vamos acabar com a suspensa aí, ó. Não vai precisar tirar a carenagem. Você tem espaço suficiente para regular a válvula, beleza? Então, vamos soltar o de baixo aí. Igual nós fizemos com os de cima e já voltamos. Pronto. Está solto. Pô, me desculpem a falha aí, mas dica fundamental. Qual que é o... Para que lado você vai virar a polia do motor? Você vai virar sentido anti-horário. Beleza? Só que assim, uma dica fundamental. Você precisa remover a vela antes, tá? Antes de colocar na marca de referência, retire a vela para livrar da compressão do motor. Para retirar a vela, Uma chave, soquete de velas, tá? É um soquete comprido, 16 milímetros. Beleza? Sentido anti-horário, você vai sacar a vela. Legal? Explicação. Por que que tem que fazer sem a vela? No manual não fala nada disso, tá? Mas, conversando lá para o pessoal da Honda, A primeira vez que eu fiz, eu percebi que mesmo girando a 720 graus, Eu percebi aí que a vela de escapamento continuava travada. Ele tem aí um câme de descompressão. Começa a acionar um pouco a válvula de escape para aliviar esse excesso de compressão. Então, quando você está fazendo a regulagem de válvulas, Como aconteceu comigo, pode ser que a válvula de escapamento esteja acionada Por essa questão da descompressão. Então, se faz necessário aí, remover a vela. Beleza? Vamos fazer isso agora. Bom, vela removida aí, ó. Vamos dar sequência aí ao procedimento. Lembrando que vela, essa vela original de Samoa, está com 19 mil. E ela vai ter um vídeo aí exclusiva dela aí para a gente analisar como é que está o funcionamento dela, tudo mais. Ela aí também já ajuda a gente a compreender como é que está o funcionamento do motor. Beleza? Vamos lá. Você olha de frente, tá? Não olha pela câmera, não. Se você estiver fazendo, ó. Para mim, aqui de frente certinho, ela está alinhada. Marca T, tá? Não cai no erro de ir no F, porque o F é a posição de ponto de ignição do motor. E aí, vamos ver se agora está solta. Não. Não está solta. Então, vamos dar mais uma viradinha aí que tem algo errado aí. Vamos dar mais uma viradinha. Beleza? A gente já ia cair no erro de novo ali do câmbio de descompressão. Nossa, já estou começando a ficar preocupado, hein? Por que que esse negócio não deu certo? Bom, alinhado de novo, de mais 360 graus. No anti-horário. E se a gente for pensar bem, é o seguinte. A primeira vez estava travado a de escape. Na segunda, eu travou as duas. Ficou travado de admissão e de escape. Agora eu virei mais uma vez. Ou seja, voltou à posição inicial. E aí? Então, não vai estar solto, né? Bom. Igual da primeira vez. A admissão está solta. Nossa, a da escape está mais solta ainda do que a da admissão. O que será que eu fiz de errado da primeira vez, hein? Explicação aí? Lembra da vela? Pois é, não cometa esse erro. Foi por sorte que eu cometi o erro aí. E aí você não vai errar na hora de regular essas válvulas por conta disso. Explicação. Estava o câmbio de descompressão acionado. Esse câmbio ajuda também na partida inicial, quando a moto está com o motor bem frio. Então, além de ajudar na primeira partida, ainda tem a situação de sobrecompressão aí. Ela vai ser acionada. Então, recapitulando e exagerando para não gerar erros. Antes de qualquer coisa, quando você for fazer a regulagem de válvulas, separou as ferramentas, remova a vela. Beleza? Vamos fazer... Vamos começar a regulagem. Bom, já sabemos aqui que... Nós temos aqui uma lâmina de 0,10. Como que você vai fazer? Detalhes... Nos mínimos detalhes e com mais visão, nós já temos um vídeo sobre isso aí, ó. Então, acessa o canal aí, Primo Favaron, você vai ver lá. Passo a passo, regulagens de válvulas, Volkswagen Air, Fusca, Kombi e ali também tem de moto. É igualzinho. A única diferença. O carro, como tem mais espaço, aqui é uma fenda. E esse aqui, ó, como tem bem menos espaço, ele tem um ângulo quadrado aqui. Existe uma ferramenta própria pra isso. Aqui não vai ter jeito, tá? Aqui, ao invés de usar uma fenda pra travar o parafusão, é só pra travar pra você pegar e fechar com a contraporca. Aqui vai ser usado um alicate mesmo. Você pega com o alicate e trava ele na posição e fecha a contraporca. Beleza? Então, pra começar a regulagem, a primeira coisa que você vai fazer é soltar essa porca. É... Posição de soltar. Tanto uma quanto outra, quanto a outra, é anti-horário. Beleza? Vamos fazer isso aí. Então, você vai precisar de uma chave 9 pra soltar essa porca. Ó, essa porca aqui de cima, você consegue soltar ela numa boa com a carenagem no lugar. Mas, ó, você vai ter que jogar pelo lado de dentro aqui, ó. E ir achando posições aí pra você conseguir... Conseguir soltá-la. Você tem mais ou menos um espaço de um milímetro aí pra movimentá-la. Desculpa. Um centímetro pra movimentá-la, tá? Um centímetro, um centímetro e meio. É o suficiente aí pra você conseguir soltá-la. Beleza? A parte de baixo deve ser mais fácil por conta de espaço aí. É... Técnica aqui, hein? Pra você conseguir apertar esse parafuso na medida que você quer. Apertar a porca com a mão. Ele vai puxar um pouquinho o parafuso pra trás. Nessa que ele puxar o parafuso um pouquinho pra trás já é o suficiente aí pra você conseguir... Fazer a regulagem mínima aí pra que a lâmina corra nem frouxa e nem apertada. Beleza? Então, vamos lá. Vamos ver se eu consigo mostrar, tá vendo? Ela tá correndo justinho, ó. Não tá travando. Faz até barulho, ó. Tá calçando direitinho aqui entre a cabeça da válvula e o parafuso de regulagem. Agora, o que você vai fazer? Você vai manter a lâmina aqui, vai travar esse parafuso com o alicate e vai apertar essa porta. Essa porca. Beleza? Apertando essa porca aí, aperto moderado, zerou a válvula de admissão. E já partimos pra válvula de escape. Só pra compartilhar aí, essa válvula tava com um pouquinho de folga, tá? Tava além do normal. A de baixo tá pior. Beleza? Então, cada 4 mil é obrigatório mesmo. Contra porca, enfim, apertada. Vamos ver como é que... Opa! Como é que ela fica perfeitamente regulada, hein? Ó lá. Ó. Tá vendo, ó? Ela não dobra. É que aqui a posição é ruim, mas ó. Ela não dobra. E... E tá... Se movimentando, ó. Ó lá. Justa. Não está com... Não está passando fácil, mas também não está travando. Vamos ver a de baixo agora, como é que tá a diferença. De baixo ainda a gente ainda não mexi. Tá vendo? Tá vendo? Vamos colocar, ó. Se você conseguir deixar ela num ângulo que ela entra... Que ela entra certinho, você percebe que ela tem folga, ó. Inclusive, ó. Com a... Com a lâmina no lugar, ó. Olha aí, ó. Ó. Tem folga. Legal, então. Vamos corrigir isso. Tá vendo? Não é pouca folga, não. Vamos corrigir isso. Bom, enfim, agora, ó. Válvulinha regulada. Sem folga alguma. O que você vai fazer agora? Colocar as tampinhas? Não, 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 não. Aqui já tá limpo. Aqui já tá limpo. Mas o que você vai fazer? Você vai dar umas pedaladas. Dar umas pedaladas no... No motor. E... Vem aqui e confere de novo. Coloca na marca de referência. E confere de novo se elas estão com folga. Não precisa colocar o calibre de lâminas. É só você vir aqui e ver se tem uma folga mínima. Perfeito? Vamos fazer isso. Bom. Conferido. Se manteve as folgas. Agora tá na hora de montar. Bom, aqui é bem simplesinho, tá? Pode limpar com jornal mesmo. Dá uma olhada na borrachinha. A gente falou isso no vídeo do Fusca. Ela não tá ressecada. Ela tá no formato bom. Tá no formato anatômico dela. Tem por que trocar. Então você vai passar vaselina. Vai passar vaselina na tampinha aqui. E só colocar lá no lugar. Beleza? Vamos fazer isso então. Veja aí como é que fica com a vaselina. Beleza. A vaselina aqui. Passa a vaselina também. Nas faces aí do cabeçote. O legal da vaselina é o seguinte. A vaselina. Tanto faz você usar vaselina como usar graxa, tá? Eu costumo usar graxa. Hoje eu resolvi testar a vaselina. O legal de você passar qualquer um desses lubrificantes é que até os cisquinhos saem todos. Eles ficam grudados na sua mão e deixam a superfície limpa. Beleza? Pelo amor de Deus, nada de cola. Onde tem junta de borracha ou junta de papel, não vai cola. Ou vai na junta de papel óleo, você embebeda ele em óleo. Ou você usa graxa ou vaselina, até mesmo óleo de motor, óleo novo, em juntas de borracha. Nunca cola. A cola não vai acompanhar aí as dilatações e as contrações que a diferença dos dois materiais acabam tendo aí. Eles se mexem mesmo. Beleza? Então nada de cola aí. Use os próprios parafusos como guia. Aperte primeiro com os dedos mesmo. Agora aperta o moderado e distribuído igualmente nos dois parafusos. Você aperta um pouquinho um e aperta um pouquinho outro. Prontinho. Limpe com o jornal direitinho. Ó, no começo vai ser normal dar uma pequena suadinha. Depois você vem com uma buchinha com sabão aí, limpa direitinho. Depois de uma semana. E não havendo vazamento, zerou. Agora é o seguinte, se houver vazamento, não tem jeito, tá? Aí não adianta passar cola nem nada. Vai lá na ronda, compra duas juntinhas originais daí. E fim de papo. Mas, acho muito difícil. Beleza? Vamos terminar aqui. Daqui a mesma coisa, tá? Limpar os parafusos. E limpar também as faces. E vamos passar vasilhinho. Prontinho. Válvulas reguladas. Tampinhas nos seus lugares. Apertadas. Beleza? A única coisa que falta é colocar a vela no lugar. Todas as motos que tem sistema de balancinho. Sendo varetadas ou roletadas. E o procedimento é o mesmo. Beleza? De uma para a outra aí, mude a questão só do valor de folga ali admitido. Mas isso daí é simples. Dá uma olhada no manual. Coloca a lâmina correta no calibre de lâminas e... Manda a bala. Beleza? É isso daí. Dúvidas. Estamos aí para responder na medida do possível. Obrigado e boa sorte.